É com muita alegria que nós apresentamos hoje para todos vocês a nossa nova estratégia de comunicação, nossas novas embalagens, essa ênfase renovada na marca VedaCity, essa marca que lidera o mercado de impermeabilizantes, marca pioneira, que inaugurou esse segmento no Brasil em 1936 e que hoje, através do nosso propósito de transformar a vida de milhões de brasileiros, fazendo da sua casa a nossa causa, essa marca tem contribuído muito para o avanço da construção civil no nosso país. Então, motivo de celebração, de alegria, de compartilhamento e convidando você para conhecer melhor, conhecer de perto, esse nosso projeto e continuar colaborando conosco para que juntos possamos trilhar um caminho cada vez mais próspero como agentes protagonistas da transformação, da evolução, da qualidade da habitação no Brasil e do setor da construção civil. Então, eu convido você, vem comigo conhecer essa ênfase renovada da marca VedaCity, marca líder e pioneira no mercado brasileiro de impermeabilizantes. Vamos juntos!